neste vídeo basicamente trouxe para demonstrar a importância do desponte das novilhas quando se tem um curral muito cheio é bem nítido aí a importância podem ver que elas começam a se organizarem para poder translocar de um corral para o outro e com isso evitando possíveis acidentes já que o qual está bem molhado então é muito importante aí sempre está atento a isso é porque alguns vaqueiros já tem a tendência de pegar para o fundo empurrar o gado inteiro e com isso tomou tua cai na porteira e machuca então intenção basicamente é evitar isso fazer o desponte podem ver que um vaqueiro mesmo na frente está responsável para isso e os outros dois apenas para não deixar que elas desorganizem olha só praticidade basicamente é isso